A definição mais pura de sagrado. És abrigo dos nossos devaneios, refúgio de emoções. És espírito e alma, inquietação e calma. Endereço de comunhão solene. Tocelar. Reúnes família, acendes o amor. És tetra, és reconquista. És desfile de raça, querer e ambição. És magia no coração. Muito bem, Gata. E jogava! Aqui, estou no topo do mundo. A Dois Passos do Paraíso.